Estrela Talva O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo Estrela Talva é sua guia, o Birajara é caboclo valente Estrela Talva é sua guia, o Birajara é caboclo valente O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo Estrela Talva é sua guia, o Birajara é caboclo valente Estrela Talva é sua guia, o Birajara é caboclo valente O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá na grota funda, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá no fim do mundo O Birajara mora lá na mata, lá na mata, lá na mata, lá no fim do mundo